Eita pau, a qualquer momento pode chegar o homem da energia e cortar a minha luz. E agora, o que é que eu faço? Ah, o coxinha tá vindo ali, eu vou falar com ele. Coxinha, ô coxinha, por favor, vem aqui, amigão. Grande Mari Nelson, diga aí minha autarquia. Coxinha, cara, tu apareceu na hora certa. Coxinha, eu queria te pedir um favor. Pedi? O que é que é isso, Mari Nelson? Você não pede, você manda. Diga aí o que é que você ordena pra essa sua escrava Isaura. Coxinha, rapaz, eu tô com a minha luz atrasada, sabe? Quanto é? Me diga aí, quanto é? Quanto é? Diga, 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 diga que eu quero pagar é agora, né, não é, doquinha? É assim, hein? Não é isso não, coxinha. O lance é o seguinte, ó. Eu tô indo ali pagar a conta, entendeu? Mas eu tô com medo do cara chegar aqui e cortar. Tu fica aí pastorando a minha casa e se o rapaz da empresa aparecer, tu fala que eu fui pagar a conta e volto já já, entendeu? Deixe comigo. É mais fácil ele cortar o meu pescoço do que cortar a sua luz. Só se ele passar por cima do doquinha, né, doquinha? É, é assim. Beleza, coxinha, cara, tu é amigão mesmo, cara. Eu volto já, viu? Eu volto já. Obrigado, hein, coxinha. Obrigado, doquinha, também, viu? Vou só ali, vigia aí pra mim, se eu vou chegar, ó, não deixa ele cortar, viu? Tá bom, obrigado, volto já. Vai-te embora, liseira. Aposto, doquinha, que esse dinheiro que ele arrumou é roubado. Será, coxinha? Isso é o maior assaltante de farmácia que tem por aqui, hein? É, com licença, eu sou da empresa de energia elétrica. Vocês sabem me dizer onde mora o seu... Ali, a casa dele, é aquela amarela ali, cheia de caco de vidro no muro. Ah. Do portão azul, e que tem um emblema do ferroviário ali no portão, tá vendo? Ah, até que enfim achei, pois infelizmente eu vou ter que cortar a luz dele. Moço, pense numa casa cheia de gato. Ah, é? Tem tanto gato nessa casa véia dele, que até as filhas são tudo gato véio. Inclusive, doutor, ele tem um filho que diz que joga lá pelos Emirados Árabes. Diz que o menino tem 17 anos. É mentira, o menino é gato também. O menino está daqui com bem 38 anos. Ah. Esse homem é o maior ladrão de energia aqui do bairro. Ele foi o responsável, inclusive, pelo apagão, você lembra? Lembro, sim. Ah, então realmente eu vi na hora certa. Seu Zé, ele é uma carniça. Se eu fosse o senhor, não só cortava a luz, como eu arrancava os fintudinhos. Não deixava uma boca de luz lá, para não ter perigo de ele fazer gato de novo. Ele vai ter que ficar em casa a base de vela. É, então não tem jeito. Eu vou ter que cortar mesmo. E aí, autoridade, o que o senhor está esperando para cortar a energia dessa carniça? Não, tenha calma, tenha calma. Eu vou fazer isso agora mesmo. Droga! Eu esqueci o meu alicate! E o meu aqui, tapote? Ah, muito obrigado pela sua gentileza. Bem, agora vamos lá cortar. Não! Eu esqueci a minha escada! Suba aqui na minha cacunda. Ajuda ele, Doquinha. E faça o seu serviço. Vamos fazer um bem para a humanidade. Não, não, não precisa subir na sua cacunda. Eu dou o meu jeito, eu dou meus pulos. Obrigado, hein, amigos, pela colaboração de vocês, hein? De nada, engenheiro! Eletricista da NASA! Deixa eu subir aqui para fazer o serviço, hein? Prêmio Nobel de Cortador de Luz! Ah, que isso! Vou subir, fazer o meu serviço, hein? ISO 9.647 da fiação! Obrigado, mas deixa eu subir e fazer o meu serviço, hein, rapaz? Sobe, sobe, carniça. O babão rei desse da empresa vive da desgraça dos outros. Querendo ser eletricista. Mas, Coxinha, ele vai cortar a luz do Marinelso, Coxinha. Doquinha, a culpa não foi nossa. E lá vem ele, lá vem ele. E aí, Coxinha, deu certo? Não apareceu ninguém para cortar, não, né? Marinelso? O quê? Meu irmãozinho. O que foi que houve, cara? Chegou aqui uma tropa da Coelze. Eu não acredito. Pense em 200 homens. Não! Tudo armado, de alicate, capacete, escada, bota, luva. Não me diga que eles... Cortaram! Ah, não, não, não! E eu e o Doquinha ainda tentamos impedir, hein? Foi, não foi, Doquinha? Foi, sim, fizemos o maior esforço. Mas era um bocado contra nós dois. Eu ainda me agarrei com uns seis. Foi mesmo? Saí bolando no chão. Vocês não cortam, vocês não cortam, vocês não cortam. Mas eles me pegaram a treição. Ah, não! Conseguiram me vencer e cortar a tua luz. O que é que vai ser de mim? Marinelso? Eu fracassei. Foi mesmo que ter cortado o meu coração. Ah, não foi, Doquinha. Foi, Coxinha. Foi. Isso não podia ter acontecido com você. Era. Logo com você, que é uma autarquia. Um mané mago voando. Um caminhão carregado de bila com um cocão no meio. E o pior, Coxinha, eu paguei a conta e vão demorar três dias pra religar. Três dias não, cinco. Porque vai ter um feriadão. Ah, não, não, não. Tem razão. Um azar. Mas entre. Entre aí e vá pra sua casa que eu vou buscar umas velas e um lampião, né, Doquinha? É, assim. No escuro você não fica. E o calor? E as muriçocas sem ventilador? Não se preocupe que o Doquinha vai passar a noite todinha abandonando você. É ou não é, Doquinha? É, eu? É, sim. Obrigado, Coxinha. Você fez o que poderia ser feito. Valeu, amigo. Tchau. Ai, ai. Vai, vai, vai. Vai-te embora, carniça. Eu achei foi pouco. Por mim, não pode ter jogado. Era de inlamite aí no telhado dele. Comigo é assim. Devedor da energia. Não procedeu. O alicate comeu. Cuidado com ele. Mulher faladeira. Pra ele é fichinha. É tesoura, é língua afiada. O nome dele é coxinha.